O verdadeiro Natal é o nascimento de Jesus Em uma noite especial, trançar, filha e luz O verdadeiro Natal Fala galerinha Nazaquil, tudo bem? Bom dia, boa tarde e boa noite, né Ninha? Tudo bem pessoal? Mais um sábado aqui, só que hoje é um culto especial de Natal E Natal é alegria, Natal é família, coisa boa, né? Presente que Deus nos deu e nos dá, né? Então hoje nós temos muitas coisas boas, vida e alma Vamos orar para começar esse momento com a gente aqui? Vamos orar, embora é culto de Natal, o Bernardo está com Jesus crucificado aí, minha filha Isso aí é um outro culto, hein? Tá bem? Bem, vamos orar então e agradecer Senhor, obrigado por mais esse dia aqui com os nossos amigos, com os nossos kids Obrigado Senhor pela família que o Senhor tem nos dado E obrigado Senhor pelas transformações que o Senhor tem feito em cada um de nós Ao longo desse período E oramos para que a gente possa compreender o verdadeiro sentido e objetivo do Natal E que isso possa ser revelado a nós, a cada criança No seu coração, na sua casa Pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus Amém Então agora a gente vai continuar com o nosso especial de Natal E vamos ver as surpresas que a gente tem para hoje, não é verdade? Bora lá pessoal Então tchau, até daqui a pouco Tchau 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 Estrelas no céu, há cintilá, flores no ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Natal é alegria, é Jesus no coração Por isso noite e dia vou cantando essa canção Vai começar um brilho no ar, que festa tão linda você vai ensostar Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Meninos e meninas de todas as nações Comemoro esse dia, o Natal é muito bom Estrelas no céu, há cintilá, flores no ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus, o Salvador Olá, crianças, tudo bem? Chegou a hora da história E a história de hoje está muito especial Vem comigo! Hoje eu vou contar para vocês a história do Natal E essa história aconteceu há muito tempo Havia uma jovem chamada Maria Que recebeu a visita de um anjo Que veio para avisar a ela Que daria a luz a uma criança muito especial E o anjo disse assim a ela Este filho que você vai ter se chamará Jesus Então, Maria sentiu medo Ela disse Mas como? Eu sou solteira Como serei mãe? Mas o anjo a tranquilizou Ele disse que ela foi escolhida E o que ela receberia no ventre Viria diretamente do céu Através do Espírito Santo Ela se encheu de coragem Porque sentiu a presença de Deus Naquele momento Ela se pôs de joelho E disse assim Senhor, que se cumpra em mim Segundo a sua palavra O anjo do Senhor Apareceu também a José Porque José Era o noivo de Maria Para que José Recebesse Maria E não a desprezasse Acolhesse ela Ele deveria colocar o nome Do bebê de Jesus Mas José Ele precisou Juntamente com Maria Já grávida Fazer uma viagem Ele pegou o seu jumentinho E foram até Belém Para fazer um documento O recenseamento Que é um documento Só que quando chegaram em Belém Tentaram encontrar um lugar Para se hospedarem Mas as hospedarias Estavam cheias Porque as pessoas De toda a Judéia Estariam lá Para fazer o tal documento E não havia um lugar Bateram em muitas Muitas portas José Tentou Foi em várias hospedarias Bateu nas portas Mas não encontrou Nenhuma vaga Enquanto isso Três magos Viajavam Lá de longe Do oriente Até Belém Guiados por uma estrela linda E eles sabiam Que ali Onde aquela estrela Pontava Iria nascer O menino Jesus Com eles Levavam Três presentes Ouro Incenso E mirra Então José e Maria Encontraram Um lugar Muito simples Um estábulo Onde eles Passariam a noite E chegou A hora do nascimento Do Emmanuel O Deus Conosco E uma estrela Brilhava Lá do alto No céu Anunciando Que o bebê Tão esperado Havia nascido O bebê Jesus Apesar do lugar Simples A glória De Deus Tomou aquele lugar Porque o tão esperado Salvador Havia nascido E no Natal Quando você estiver Reunido Com a sua família Se alegrando Comendo Brincando Recebendo presentes É muito bom Receber presentes Né? Eu também gosto Mas não se esqueça Estaremos comemorando Uma data Muito especial O aniversário De Jesus Ele nasceu Ele viveu aqui na terra Ele morreu Para nos salvar E hoje Ele mora Nos nossos corações E esse Criança É o nosso Maior presente Espero que vocês Tenham gostado Da história Fiquem com Deus Deus abençoe Ele era um rei Com tudo poder Mas do céu desceu Tornou-se um bebê Não foi hospital Nasceu num pulau Só pra salvar Homem e a você Olhem a estrela Anunciando Glória a Deus Pois já nasceu Ele é Jesus Cantem os anjos Tragam presentes Glória a Deus Glória a Deus Pois já nasceu Ele é Jesus Olhem a estrela Anunciando Glória a Deus Mãe a estrela Ele é Jesus Cantem os anjos Cantem os anjos Tragam presentes Glória a Deus Pois já nasceu Bebê Jesus Bom, chegou o Natal A época do ano Que vocês mais gostam, né? Aham Por que vocês gostam do Natal? Que a gente ganha presente Presente Toda criança fala isso, né? Pra ganhar presente Então tá bom Eu trouxe aqui um presentinho pra vocês Ué, vocês não querem? Ah, gente Vocês querem presentinho? Ahn? Ó, B Não quer um presentinho? Por que você não quer o presentinho? Não quero um Porque quer presentão, né? Tá vendo outras caixas aqui E aí não quer o presentinho Mas então A tia Alexandre na história Foi muito legal a história dela, né? Ela falou Que Deus deu o maior presente Então Vou fazer o seguinte Vocês vão me ajudar, tá bom? A entender O que é esse presente? Ana, abre esse presente Vê, segura isso Daqui a pouquinho você abre, tá? O que temos aí, Ana? Presépio Um presépio Você já viu um presépio? Olha que legal É aqui, olha Como a tia Alexandre mostrou Onde Jesus Nasceu Numa manjedoura Ah, na estrebaria José e Maria E o menino Jesus Então O primeiro presente que eu falo pra vocês É esse Que nós ganhamos O menino Jesus Só que esse menino Jesus Ele veio com um propósito Vamos abrir o segundo presente e ver Ele veio com um propósito Olha o que temos aqui A cruz Esse foi o presente Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não morra mais Tenha vida eterna A cruz está vazia Mas Jesus esteve nela Pra quê? Pra nos salvar Olha que presente Não tem lugar no mundo inteirinho Não tem lugar no mundo inteirinho Um presente igual a esse De repente você está pensando Ah, mas eu queria aquele fone Ah, eu queria ir pra Disney Eu queria De repente você poderia querer tanta coisa E não é pecado você desejar tantas coisas Mas a gratidão maior que a gente tem que ter É essa aqui, ó Por Jesus ter morrido na cruz Por nós Pra nos salvar E eu tenho aqui um terceiro presente Ó, que caixa bonita, né? Esse terceiro presente Vamos ver o que tem aqui Tcharam! Um coração Você tem um coração aí dentro? De você? Tem, né? Todos nós temos um coração aqui Deus nos criou de uma maneira tão incrível, crianças Que o nosso coração de todo o tempo Pum, 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 pum Tá bombeando sangue pro nosso corpo inteiro Fazendo a gente conseguir pensar Ver, ouvir, falar Andar Tudo isso Por quê? Porque Deus é bom Agora Sabe o que ele quer? Agora nós temos que dar esse presente pra ele Porque Natal não é assim A gente não troca presente? Agora a gente Ele quer esse aqui, ó Ele quer o seu coração Pra quê? Pra que ele possa morar dentro Pra que ele possa deixar limpo E todos nós Temos um lugarzinho do nosso coração Que nada preenche Nada Sabia, Ana? Nada preenche Você pode ganhar, Ana Até aquele iPhone 11 Pode ganhar o que você quiser Mas de repente tudo perde a graça Daqui a pouco vai um iPhone 12, 13, 20 Daqui a pouco a gente quer outras coisas Mas Esse lugar que tem no nosso coração Só Jesus pode ocupar Vocês entenderam? Qual o maior presente? Então qual é o maior presente do Natal? Vamos falar junto? G Jesus É isso, criançada Feliz Natal Que Jesus tem espaço no seu coração Fala, galerinha Chegamos ao fim do nosso especial de Natal Eu espero que você Como a gente Tenha curtido E tenha sido muito especial E que você tenha Aprendido, né Tia Maureen O verdadeiro sentido do Natal O verdadeiro objetivo do Natal Eu aprendi e nunca mais esqueci O Natal pode ter muitas coisas Mas não pode faltar Jesus Porque ele é o principal da festa Ele é o presente Ele é o presente E por falar em presente Tia Maureen A gente também queria Ou a gente também tem que agradecer muito A gente tem que agradecer os presentes Que Deus nos deu ao longo desse ano tão difícil Um ano tão desafiador Um ano onde tudo aquilo que a gente planejou Para fazer com os nossos kids A gente teve que repensar rapidamente A gente teve que se adaptar Não é verdade? E Deus nos deu grandes presentes também Assim como vocês A oportunidade de estar aqui Falando com vocês É um presente Mas também Deus nos deu Presentes em forma de Pessoas muito especiais Pessoas que talvez vocês nunca viram Nem ouviram, né Tia Maureen? Mas que sempre estão com a gente Nos bastidores Sempre estão com a gente Orando Sempre estão com a gente Produzindo conteúdo Histórias Estão com a gente Dançando Estão com a gente Recitando versículos Em forma de música Até de rap Não é verdade? Foi bem divertido A gente teve vários momentos Foi tudo feito com muito carinho De verdade A gente queria fazer mais Estar mais Mas foi tudo Realmente inesperado Mas Deus preparou Esse tempo E foi um tempo muito legal Foi um tempo muito joia E eu espero que Essas sementes Tenham entrado no coração De vocês E eu tenho certeza Que Deus tem coisas Ainda maiores E melhores Para a gente No próximo ano O importante mesmo É a gente estar com Ele A cada dia A palavra de Deus Diz que todos os dias Ele estará conosco E Ele esteve, né Tio Cláudio? É verdade Deus não está com a gente Só nos momentos bons Deus está com a gente Em todos os momentos Em todos os momentos Ele não nos desampara E isso é muito maravilhoso Crianças Então nós queremos Fazer esse agradecimento A vocês A sua família A toda a equipe Nazaquids A toda a família Pastoral A toda a família Nazareno Que Deus abençoe Cada um de vocês Dando um Natal Maravilhoso Que o maior presente Que é Jesus Não falte E que o ano de 2021 Seja um ano De cuidado do Senhor De bênçãos do Senhor De prosperidade Que o Senhor Venha encher Cada coraçãozinho Desde o bebezinho Até o da vovó De paz De alegria Da presença dele Esses nossos desejos Né Tio Cláudio? É verdade Que Deus abençoe Que Deus cuide Que Deus proteja Que Deus dê saúde Que Deus dê aquilo Que deseja o seu coração Mas que o seu coração Possa desejar Ter ele Que é O nosso Maior e melhor presente Então que Deus te abençoe Tenha um bom Natal Natal abençoado Tenha um ano de 2021 Cheio de esperança E de alegria E de E de também Constância De Constância é uma palavra Muito difícil Né? Para as crianças É mais para o papá Que as crianças Que vocês crianças Possam Desfrutar Compartilhar Assistir E Continuar Estimulando Esse trabalho Que a gente tem feito Com tanto carinho Com tanto cuidado Para que Vocês conheçam Jesus E saibam Que ele é tudo Para nós E a gente deseja Que também seja tudo Para vocês Nesse ano de 2021 Tenham alegria Em Deus Tá bom crianças? Deus abençoe muito Feliz Natal Para você também Feliz Natal Te amava Beijo Crianças Tchau Tchau Amém. 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 Amém.